Olá, internauta que acompanha o programa Viver é Melhor pela Boa Vontade TV, canal 20 da Sky. Hoje nós estamos recebendo a doutora Carolina Marçon, dermatologista e integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia para falar sobre os cuidados com a pele. Doutora Carolina, vamos aproveitar para dar aqui algumas dicas sobre como cuidar da pele quando o tempo está muito seco e frio. Então, quando o tempo está seco e frio, tem uma tendência maior da pele ficar ressecada, tanto pela queda da umidade do ar, quanto pelo hábito que as pessoas adotam nesse período do ano. Então, banhos muito quentes, uso de buchas, uso de sabonetes, às vezes que são mais agressivos, numa pele que já está ressecada, tende a piorar cada vez mais a situação. Então, a dica é procurar tomar banho não muito demorado, no máximo aí uns 10, 15 minutos, sempre com a água morna, para frio eu acho que é difícil, né? Mas mais com a água morna, usando sabonetes neutros. Eu costumo indicar para os meus pacientes sabonetes de bebê. Sabonetes que têm uma quantidade de substâncias químicas, uma quantidade menor. E o ideal é não esfregar, não usar bucha, porque não há necessidade. A gente tem uma barreira de proteção, que é o manto hidrolipídico, que é como se fosse uma barreira natural de hidratação. Então, um banho muito quente, uso de bucha, sabonete com muita química, removem completamente essa camada. E aí a pele, além dela ficar mais seca, ela fica mais suscetível a reações alérgicas, a irritações, a infecções até. Então, aí eu acho que o fundamental é tomar essas medidas e usar hidratante. Quem já tem uma tendência a ter pele mais seca, geralmente os idosos têm uma pele mais seca, eles sofrem muito nessa época do ano, no inverno. Então, procurar logo depois do banho passar um hidratante, de preferência um hidratante com características mais dermatológicas, que não tenha perfume, que não tenha corantes, principalmente para não irritar. E já no caso inverso, o dia que a gente tem que enfrentar aquele calorão, como que a pele pode continuar saudável, mesmo nos dias quentes? O grande problema do calor é a radiação ultravioleta, que causa um prejuízo muito grande para a pele, tanto em relação ao envelhecimento precoce, quanto ao câncer de pele. Então, nesse verão que a gente enfrentou esse ano, nesses horários mais críticos, porque a radiação, a principal radiação responsável pelo câncer é a radiação ultravioleta B. Que é uma radiação que começa a aumentar de incidência por volta das 10 da manhã, com pico meio-dia, e depois começa a cair e ficar alto até as 4 da tarde. Então, esse horário, das 10 às 4 da tarde, tem que evitar a exposição solar, ao máximo. No calor que fez, o índice de radiação chegou em níveis extremos agora nos últimos dias. Então, tem que evitar, procurar não ficar mesmo exposto, se não tiver jeito, usar chapéu. Protetor solar de amplo espectro, que a gente diz, que é um protetor que tem uma proteção UVA e UVB, que consegue combater os dois tipos de radiação, porque a UVA também é um tipo de radiação que fica constante durante o dia todo, mas que está relacionada muito com o envelhecimento da pele. E reaplicar o protetor a cada duas horas, quem trabalha em ambiente fechado de manhã antes de sair, na hora do almoço antes de almoçar, pelo menos meia hora antes, e depois no meio da tarde, se for se expor, reaplicar novamente. E beber muita água. E água, né? Água é fundamental também para a beleza da nossa pele. Agradecemos a presença da doutora Carolina Marçon, dermatologista, integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia, respondendo as nossas dúvidas sobre como cuidar da pele. E você, internauta, é nosso convidado para acompanhar o programa Viver é Melhor, de segunda a sexta-feira, às duas da tarde e às dez da noite, na Boa Vontade TV, canal 20 da Sky. Até lá.